Salve galera, tranquilo? Tá Lili aqui novamente e a gente vai dar sequência à construção das casas aqui na Vila de Cogumelo. Agora eu vou construir um cogumelo azul, eu espero que vocês gostem, ele vai ser um pouquinho diferente desse outro cogumelo que a gente fez aqui. Mas eu acredito que o resultado vai ser tão incrível quanto esse, eu adorei essa casinha aqui, achei que ela ficou muito bem detalhada. Eu ainda vou fazer toda a parte externa, decoração externa aqui, eu só fiz pra poder deixar um pedacinho do vídeo mais legal na construção. Cara, vamos construir essa aqui e depois eu construí mais uma mais em cima e eu acho que uma pra cá, que eu tinha falado no vídeo anterior. Vamos embora, essa aqui vai ser azul. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar do centro aqui e fazer um círculo em volta. A gente vai fazer então o círculo de 1, 2, 3, 4, 5 com a Stripped Warped, essa árvore aqui do Nether. Fechou? Pra parecer uma madeirinha mesmo. 5, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? Vamos agora subir 5 de altura, até 5, subir 4 acima desse. A ideia é fazer vários cogumensos diferentes, né? Esse aqui, eu fiz ele com 3, 2, 1, 2, 3 e foi seguindo o círculo dessa forma. Esse aqui eu vou fazer um círculo com 5. Fechou 5 de altura. Por quê? Porque aqui em cima a gente vai fazer uma plataforma. Pra dar a volta em toda a construção. Vamos subir mais um só. Tá com 6. Uma... como se fosse uma varandinha externa. Show. Aqui atrás vai fazer o seguinte. Nessa parte de cima aqui, a gente vai dar a volta com um bloquinho só, por enquanto. Show. A gente vai dar a volta agora com 2. Ok. E agora a gente vai fazer o seguinte. Tem uma linha de 5 aqui fora, a gente vai colocar 5, 1, 2, 1, 1 e 1, 2. Show. Vamos lá, 5, pá, pá, pá. Só colocar 3 no meio aqui. Pula esse aqui da ponta, 1, 2, 3. Show. 1, 2, 3. Show. Aqui, a gente vai fazer um cercadinho. A gente vai ter que correr mais um pra cada lado, então vai ter que ser... Só dar mais uma volta, na verdade. Beleza, é esse aqui que eu queria. A leisinha ficou até grande. Então a gente pode até dar uma decorada aqui embaixo. A gente dá uma volta aqui em tudo. Dá uma volta aqui. Beleza, aqui. Beleza, aqui. E também nos dois de dentro. Eu não botei, né, nos dois de dentro. Dois. Aqui foi uma mais. Aqui só. Agora, vamos fazer o cercadinho. O cercadinho, cara, tem várias formas de fazer. Como a gente tá usando o spruce, acho que eu vou fazer dessa forma aqui mesmo, né? Aqui a gente coloca nas extremidades a cerquinha. E aqui dentro a gente só coloca o... A porta de cerca, a portinhola. E aí dá passada. Vou tirar só um pouquinho dessa. Arrure. Show. Nem fez diferença. Beleza. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? O piso. O piso, como a gente tá fazendo de madeira, vamos fazer de madeira tudo logo. Trocar essa aqui também. Beleza. E aqui a mesma coisa. Antes da gente fazer isso, eu acho que eu vou colocar a iluminação lá aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui vai ser a portinha. Beleza. Aqui então vai ter duas janelinhas com luz. Ou seja, janelinhas maiorzinhas. Então vai ter uma aqui. Fazer um 3x3. Show. E aqui a gente vai fazer interno essa parte. Se é uma aqui. 1, 2, 3x3. 1, 2, 3x3. 1, 2, 3x3. Deixa eu ir mais pra cá, ó. Deixa eu ir um janelão aqui. Peguei uma coisa. Está tudo de moda, não vai ter essa andada de grama. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3x3. Cadê o bichinho? 1, 2, 3x3. Vai ser dois janelão. Vai ficar massa. Vamos ver de longe. De longe deu. Chamou bastante atenção. Aqui na frente vai ser a portinha. Aqui eu vou fazer uma porta diferente. Vou colocar a porta... Aqui mesmo. Pra fora, né? Fazer ela assim. Beleza. E aí aqui, cara. Que está travando um pouquinho. Deixa eu jogar pra dentro. Pra jogar pra dentro vai ser melhor isso aqui. Vou conseguir fazer mais detalhes do lado de fora. Basicamente tudo que a gente fez aqui, a gente vai inverter. O que significa? A gente vai quebrar isso aqui tudo. Show? A gente vai ter mais espaço pra trabalhar aqui fora. Pra pedir um negócio mais arredondado. Acho que a única solução que eu vejo mesmo é pegar de Warped. De Warped. Colocar uma aqui. Uma aqui. E acabou. Deixar só assim. Aqui está bom assim desse jeito. Aqui está ok. Tem que colocar depois uma iluminaçãozinha. A gente vai botar. E aqui a gente continua com o piso. Olha lá. Já fiz uma janela de baixo. Fazer o piso aqui de cima. E aí você percebeu que eu já deixei o círculo aqui. Por quê? Porque a gente vai continuar. A gente vai subir mais um bloco. Mais seis blocos de altura. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui. E aí? 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 É igualzinho. Mesma coisa. Aqui a gente pode quebrar esses três. Inclusive a gente pode trocar esse bloco aqui. Acho que não vai interferir nada ali dentro. Certo? Coloca a portinha aqui fora. Pra cá. O que é que tem problema? Acho que vai ter que manter assim. Não gosto muito desse bloco. É difícil trabalhar com azul aqui no Minecraft. Eu acho que a gente não tem muitas opções. Vou dar de dentro que eu coloco. Não fechei a última. Fechei agora. Beleza? Trapidó. Dois, três. Dois, três. Um, 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 dois, três. Eu poderia também colocar se ele ir direto na seca. Ele ficaria legal. Não, ficaria muito fechado. Um, dois, três. Um, dois, três. Tranquilo. E aí a gente tem essa variação. Pelo menos de janelas. Portinha aqui dá acesso. Posso fazer talvez uma até menorzinha aqui. Pra não chamar muita atenção. Vou fazer isso. Vou diminuir ela. Colocar assim. E a portinha. Então a portinha aqui pra dentro mesmo, normal. A gente coloca só um bichinho aqui. Só pra ter uma portinha pra acesso aqui fora. Beleza? Cara, agora é a hora do topo de cogumelo de novo. Só que aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou puxar ele um pouquinho pra fora. Colocar um, dois, três aqui. Um, dois, três. Eu vou colocar na verdade. São, isso. Assim. Beleza. Você segura o shift e o espaço você voa. Pra poder colocar. Porque eu quero que ele dê a volta aqui fora. Exatamente onde está. O nosso. Nossa área na externa. Nossa varanda. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o concreto branco. Vai colocar. Em volta disso aqui tudo. Segundo buraquinho. Ok. E aqui? Como é que a gente vai seguir? Cara, a gente tem que ver, por exemplo. Esse aqui são dois pra dentro. Esse aqui. Só dois pra dentro. Já fiz. Aqui então, provavelmente é assim. Certo. Mas esse bloquinho aqui a gente pode colocar também. Caraca. Eu não estou voando. Também. Ah, ele é dessa forma aqui. Dois, um, dois. Então vamos lá. Dois, dois. Deixa eu preencher pra ter uma pontinha aqui. Aqui também. Dois, dois. Dois, preencher pra ter a pontinha. Dois, dois. Preencher pra ter a pontinha. Show. Vamos pegar agora o ciano. O concreto ciano. Vamos colocar ele. Dá uma volta inteira. Beleza. Vou soltar aqui de baixo ver como é que tá. É assim. E aí, esse cogumelo, ele tá meio alto. Eu não queria o cume dele também muito alto não. Eu queria tipo esse aqui. Acho que dá pra gente fazer um negócio legal assim. Então, vamos ver. A gente tem que definir o meio. Aqui. Pro lado. Cara, talvez aqui. Aqui a gente jogaria dois aqui. Vamos ver. Um. Dois. Dois e três. Três. Dois, um, dois, dois, três. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, 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 e um, dois. Só contando a parte de fora. Beleza. Acho que ele vai dar um cogumelo legal. Tá meio pontudinho. Tá muito não, tá muito não. Então, vambora. Aqui só preencher essa parte. Aqui só dar uma volta por dentro. Aqui dois. 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 Pegou aqui. Esse aqui, o ideal é se a gente colocar aqui e aqui. Porque a gente só vai dar essa volta aqui. Show. Dois. Amém. Aqui eu preenchi errado. Beleza, agora é só dar uma ajeitadinha pra ele ficar mais natural. Por exemplo, esses três aqui na frente. Até aqui mesmo. E aqui também. Pode subir três em cara aqui, ó. Um, dois, três. 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 Aqui eu errei também. Aqui é uma atrás. Show. Agora a gente tem que ver como pode ficar mais natural ainda. Cara, eu acredito que a gente pode dar uma suavizada aqui também, ó. Vou pegar dois aqui. Aqui eu tenho que fazer aquela pontinha, né? Com três. Show. E até aqui mesmo, com mais três. Isso já dá uma maior naturalidade pra construção. E aí o que a gente vai fazer agora? Só fazer umas bolotinhas. Que aí parece realmente que é um cogumelo, né? Eu não sou muito fã de qualquer aqui embaixo. Mas vamos deixar isso. Assim, é aleatório, mas pelo menos pra gente ver como é que ficaria. Show. Vou fazer aquela iluminaçãozinha básica aqui embaixo. Fazer descendo daqui. Vou até colocar uma cerca. Vou colocar uma cerca aqui. Beleza. Aqui no meio, cara. Pode colocar até... uns negocês só pra dar... um... mais um volume de construção, né? Veio pra cá. Eu não passo, não tá bom. Eu passei. Não deu. Vem pra cá. Veio pra frente. Show Também Um, dois Vira pra cá Aqui inclusive a gente pode Caraca, eu tô para lá atrás Aqui a gente pode jogar Umas aleazinhas, umas florzinhas pra decorar Embaixo Eu gosto de colocar Tudo Dessa aqui Depois a gente só Substitui um com o outro Daqui ó, por exemplo Vou fazer uma aqui Não, aqui é passeio Mas aqui eu posso até descer um pouquinho aqui Um pouquinho mais cheio Beleza Até aqui Show Essa frente aqui também a gente pode dar uma ajeitada Eu falei que eu ia aumentar um pouquinho ela E show E daqui depois eu vou criar um caminho Entre as folhas e tal Esqueci essa aqui Beleza Tô pensando se aqui no meio Vale a pena fazer a mesma coisa Que seria isso assim Acho que ficaria muito iluminado Mas também vejo como problema não fazer isso Aqui ó, troca esse Complicado Aqui atrás a gente só bota Cerquinha Também só bota cerquinha E aí Acabou Ainda não Fazer o Essa chaminé Igualzinha na outra Isso aqui Eu vou deixar Isso aqui eu sumo Isso aqui eu sumo Também A chaminé já tem ela aqui toda pronta Toda nada Falta um monte de bloco Isso aqui Falta isso aqui Show Só tem que pensar Por onde que ela vai entrar Ela só pode passar de um aqui Pra gente poder dar a volta Deixa eu fazê-la com três Fazê-la mais grossa ainda E teoricamente ela sairia por aqui Uma precisa de escada também Beleza Uma escadinha pra cá Cresce mais um pouco Fazer uma pra cá Crescer mais um pouquinho Opa E aí Aqui em cima Fazer a fogueira Ela ficou bem mais alta Mas também tá justo Tá tão alta não Ficou bonitinho E agora é só fazer aquela substituição De blocos A gente troca uns aqui Eu vou colocar já Essas Essa cerca Nesse muro Vou botar esse muro aqui Um aqui e um aqui Do lado de cá Show Aqui eu não sei se vale muito a pena Colocar muro Vale Ficou bonitinho também Pedrinha quebrada aqui Pedrinha quebrada aqui também Beleza Daqui Ó Esses três aqui podem sumir Aqui é só fazer o Fornalinha normal Aqui é duas pedras Show Ficou legal Isso aqui Beleza Aí cara Mais uma casinha de cogumelo feita Essa aqui também Seguiu muito padrãozinho Da outra Só que essa aqui Ela tá vindo lá de baixo Daí eu fiz ela com outro estilo De De círculo Isso aqui é um círculo um pouquinho menor Mas Eu acredito que Cara Atende do mesmo jeito Coloquei esses detalhes em cima também Pra parecer que São umas veias do cogumelo Eu queria fazer Com Um Tão mais claro Talvez Birch Vamos ver Ela fica legal Talvez ela fique melhor Show Caracha Tá pronto Eu não vou fazer janelinha Dessa vez aqui em cima Ou faço uma central Não Ele tá muito pra longe É que ele abriu muito né Então acho que não vale a pena De fazer não Aqui dentro Você já tá fechado Com o concreto Se você quiser Fechar com madeira Só dar uma voltinha Aqui um pouquinho em cima Mesma coisa aqui Continua completando E aqui eu faria com uma temática azul né Então Quando eu tiver Prontinho pra fazer Eu jogo tudo de uma vez Faço a decoração de lá Decoração daqui Cada um com uma corzinha de temática Vai já ficar show de bola Aqui a mesma coisa Pode fechar essa parede inteira aqui Isso Aqui é a chaminé Lareira com a chaminé toda Pode fazer uma Padrãozinha aqui 3x3 Pra cá Pega pra cá Faz uma invertida Aqui sai 3 assim Aqui atrás a gente troca tudo Também troca Embaixo A gente coloca invertido Coloca o saco de dentro A gente nem vai ver Pega A Grade Como que é? Iron bars Show E daqui também Você pode se quiser Pendurar A lanterninha Não sei Se tiver interesse Lanterninha aqui Lanterninha aqui Esse bloquinho aqui Precisa? Não precisa Então esse bloquinho aqui A gente deixa assim Aí cara Decoração Depois a gente vai fazer uma legal Aqui Eu prometo Fazer a escada lá pra cima Mas é só pra Ter uma noção de como é que ficou Show? Então Muito obrigado Você acompanha até o final Você acompanha até o final aí Novamente Se puder se inscrever Eu agradeço Porque a minha taxa de visualização De pessoas inscritas Cara É bem baixa Então Se puder se inscrever Você me dá um apoio Você me dá uma força Você vê como é que tá esse mundo aqui Esse mundo tá doido Tá Muito bonito Muito legal Um monte de construção Que eu faço aí Eu trago tutorial de tudo Então Se você puder me dar esse apoio Eu agradeço Se inscreva Deixa o like Compartilhe se puder E Até a próxima Valeu E fui Transcrição Transcrição Transcrição